Cheguei do Maracanã, tomei banho, jantei, sentei aqui pra conversar com vocês porque mesmo estando morto de cansado eu não podia deixar esse jogo passar batido no nosso famoso quadro Top 5 onde a gente analisa sempre as partidas depois dos jogos então deixa o like, se inscreve no canal, dá uma olhada pros nossos patrocinadores KTO, Evolução Pisos e United Gym são empresas que possibilitam a gente estar aqui fazendo o nosso trabalho e eu acho que esse Top 5 vai ser um pouquinho diferente que a intenção do Top 5 é sempre responder o como como o Atlético chegou ao resultado, o que o Atlético fez de certo, o que o Atlético fez de errado como o Atlético atacou, como o Atlético defendeu e eu acho que nesse jogo importa pouco e eu acho que nas Copas importa um pouco sabe? O que importa no final das contas é o desempenho se a gente tivesse um calendário que focasse no espetáculo se a gente tivesse um calendário que não obrigasse os principais times os times que estão no top assim das competições que por enquanto são Corinthians, Flamengo e Clube Atlético Paranaense e o Atlético ele sobrevive mais do que times com muito mais investimento esses times eles jogam 11, 12 jogos por mês esses times invariavelmente vão jogar 3 jogos por semana então assim, não dá pra pensar em desempenho sendo que o desempenho ele não é priorizado na estrutura do futebol brasileiro o que é priorizado na estrutura do futebol brasileiro é resultado e o Atlético ele teve resultado que o Flamengo jogou bem ninguém tem dúvida que o Flamengo criou algumas chances e poderia ter saído com um placar maior ninguém tem dúvida mas não dá pra ignorar o resultado não dá pra ignorar que quem vai pra Arena da Baixada querendo ou não uma vantagem é o Atlético não dá pra ignorar que a intenção do Atlético era não tomar gols e não tomou e a intenção do Flamengo era fazer gols e não fez então assim eu também quero ver um Atlético jogando mais com a bola eu também quero ver um Atlético sendo mais propositivo eu também quero ver um Atlético botando adversário com a bundinha lá atrás e girando o jogo até encontrar os espaços como o Flamengo fez até hoje mas eu sei que o trabalho do Filipão começou no meio de temporada eu sei que a característica do Filipão trabalhar de outra maneira e assim eu acho que o futebol brasileiro nas condições que se tem hoje não é o que se quer fazer é o que se dá pra fazer na temporada passada a gente viu umas quartas e uma semifinal de Libertadores ser decidida de maneira bem parecida quando o Palmeiras busca o 0x0 na sua casa ele se classifica no 1x1 contra o Atlético Mineiro no Mineirão e assim depois do gol do Davidson ninguém lembrou que o Palmeiras não atacou o Atlético Mineiro jogou de maneira covarde isso aí não fez diferença nenhuma porque o resultado foi mais importante porque o resultado foi o o fator que levou o Palmeiras a ser bicampeão da Libertadores e esse resultado contra o Flamengo pode levar o Atlético a ser bicampeão da Copa do Brasil não que o Atlético ele já esteja classificado não está mas é um Atlético que consegue tirar o fator Maracanã do confronto e eu acho isso fundamental tirar o fator casa do adversário e assim o Filipe Pauli falou a gente sofreu a pressão que o Flamengo fez foi difícil de superar a gente está falando hoje que o Atlético não tomou gol mas não foi por uma coincidência do destino por uma roleta russa como alguns jornalistas eles querem passar passar foi por muita intensidade defensiva foi por muita obediência em relação ao plano que foi traçado foi por muita capacidade individual quando eu falo principalmente do Bento então assim ninguém é bonzinho com o Atlético todo mundo sabe que aqui é contra tudo e contra todos então ninguém vai dar nada de mão beijada o Atlético ele vai ter que buscar como buscou no Maracanã e agora tem mais de 90 minutos na na Arena da Baixada pra se impor o Filipe Pauli falou tem que ter uma galera lá tem que ter 40 mil torcedores tem que ter 40 mil torcedores fazendo pressão incomodando trazendo o fator casa trazendo o fator mental da mesma maneira que o Flamengo esteve empolgado nos 15 primeiros 20 primeiros minutos de jogo agora tem que ser o Atlético agora tem que ser o Atlético o próprio Filipe Pauli falou a gente tem que ser mais atrevido a estratégia que funcionou hoje não é suficiente pro jogo da volta e ah Thiago qual foi a estratégia que funcionou hoje agora vamos começar a falar um pouquinho do jogo né e assim acho que o Filipe Pauli acertou bastante primeiro acertou com esses 3 zagueiros em nenhum momento eu senti o Atlético com inferioridade numérica no último terço as perseguições os encaixes a maneira que o Filipão ele gosta de marcar tudo aconteceu de maneira bem correta não foi assim um Atlético que defensivamente foi mal não foi o Flamengo criou as oportunidades dele porque naturalmente criaria a gente falou isso ao longo da semana que o Flamengo é um time que acha muito espaço e é difícil essa marcação por encaixe porque é um time que se movimenta muito assim prestando atenção no jogo você vinha algumas movimentações sem bola que abriam cada clarão assim no meio do campo do Atlético sabe e esses espaços o Flamengo foi aproveitando partidaça da Verton Ribeiro foi uma partida muito boa do João Gomes mas assim o Atlético ele conseguiu neutralizar bem não era só não tomar gol mas uma das missões que o Atlético tinha era principalmente neutralizar os pontos fortes do Flamengo e assim o trio de defesa foi muito bem o trio de defesa foi muito bem o trio de volantes foi muito bem e o Atlético ele congestionou a zona que o Flamengo mais vinha fazendo a diferença que era a zona central e a gente já tinha falado sobre isso congestionou o meio obriga o time a jogar pelos lados no primeiro tempo Kelvin sofreu mais um pouquinho no segundo tempo o Abner sofreu mais um pouquinho mas o centro ele ele continuou intacto sabe o centro ele continuou intacto Eric partida grande Pedro Henrique partida maravilhosa mas acho que a gente precisa destacar o Thiago Heleno o Fernandinho também esses dois caras um líder em cada setor do campo Thiago Heleno um dos melhores rebatedores do futebol brasileiro como ganha a defesa do Atlético com o Thiago Heleno como fica mais estável como fica menos exposta como fica mentalmente mais potente a defesa com o Thiago Heleno quando a bola chega na nossa defesa a gente sabe pra onde mandar quando a bola chega pelo alto a gente sabe como se posiciona a gente está junto e no meio campo o Fernandinho foi um cara que brigou que batalhou que deu carrinho é até comovente ver a dedicação do Fernandinho num jogo como esse é até comovente ver a dedicação do Fernandinho tendo que correr tanto atrás da bola e ele está acostumado em fazer muito diferente mas em nenhum momento ele é abídico tirou o jogo da pressão disputou competiu acho que a gente precisa falar de arbitragem também maneira como a arbitragem não expulsa o De Arrascaeta maneira como a arbitragem não expulsa o Gabigol o Davi Luiz só ser expulso saiu barato saiu muito barato porque a gente conseguiu provocar uma instabilidade mental no Flamengo que pelo menos pra mim ficou muito claro o Flamengo sentiu o Flamengo ficou nervoso por não conseguir fazer o gol e acho que a gente tem que aproveitar isso também na baixada e assim acho que o time todo está de parabéns acho que o time todo está de parabéns vindo do banco Matheus Felipe podia ter feito um gol passou muito perto o Eric podia ter feito um gol passou muito perto o Atlético obviamente se defendeu mais mas teve suas chances também aprontou também podemos dizer assim e e a sorte tem que estar do nosso lado a sorte está do lado dos competentes a sorte está do lado dos campeões se você pegar todos os campeões todos tiveram sorte Palmeiras mesmo que a gente acabou de citar campeão da Libertadores aquele lance lá do Davidson teve sorte teve sorte eu quero sempre estar com a sorte do meu lado é situação grande de vários jogadores que a gente vai falar especificamente não vai dar pra falar de todo mundo no top 5 mas queria destacar ofensivamente também a gente falou muito da defesa dos encaixes das perseguições dos mecanismos em algum momento marcando com a linha de 4 outro momento marcando com a linha de 5 com a obediência com a concentração tudo isso que faz um time campeão ofensivamente acho que a gente tem uma boa chance no primeiro tempo quando Terence tenta estar ali numa bola e acaba sobrando para o Fernandinho bater acho que era uma bola para o Kelvin acho que ele pegaria mais de frente como eu falei as duas bolas paradas no momento final achei que o Vitinho entrou bem não gostei muito do Cirino mas achei que o Vitinho entrou bem e vamos para o nosso top 5 para a gente encerrar essa análise que daqui a pouquinho já tem live de novo são 2 e 9 da manhã mas eu não podia deixar vocês sem esse vídeo top 5 não vai ser uma explicação muito longa que eu ainda tenho que revir o jogo via do estádio sempre é um fator diferente preciso estudar bem a partida mas do estádio de uma visão limitada eu vou dar calma quero pensar direitinho calma tá, beleza eu vou começar do primeiro até o quinto primeiro para mim foi o Bento responsável por grandes defesas ele jogou muito muito, muito, muito muito, muito sabe quando a bola chegou ali ele foi aquele goleiro que garante o jogo depois eu vou dar para o Kelvin pela aquela bola que ele tirou em cima da linha acho que vai muito bem no segundo tempo também mas principalmente pela aquela bola que ele tirou em cima da linha terceiro o Thiago Heleno pelas rebatidas e pela segurança que traz pela organização defensiva quarto o Fernandinho pela competitividade pela disputa por ter sido o cara do nosso meio campo quinto eu estou em dúvida entre Eric e Pedro Henrique vou dar para o Pedro Henrique acho que o Pedro Henrique ele conseguiu ali em várias perseguições em várias saídas onde se ele não acertasse o bot ele deixaria um espaço muito grande e o Pedro Henrique ele conseguiu acertar então esse é meu top 5 quero saber o top 5 de vocês calma daqui a pouquinho tem live só deixa eu acordar que são 2 e 3 da manhã e ainda tem coisa para fazer ainda tem capa ainda tem live para programar tem muita coisa se eu atrasar na live não se incomodem não já apareço tchau